Muito obrigada, Dr. Cordina, e também Dr. Maurício. Eu gostaria de pedir muito obrigada pela participação. Gostaria de pedir para o professor Naércio continuar aqui no palco. Acho que o senhor tem alguns dizeres, não é, professor? Bom, nós temos esse intervalo que é para fazer o lançamento do nosso primeiro estudo elaborado pela comunidade científica do NCPI, do Núcleo Ciência pela Infância. Foi um trabalho árduo, de três anos, reunir cientistas de diversas áreas. Eu acredito que é um tipo de estudo inédito no país. Você conseguir reunir pesquisadores, que eu vou ler os nomes, porque contribuíram muito para a elaboração desse working paper, a Alexandra Brentani, da Medicina da USP, Alícia Matiza Shevich, que apresentou ontem o estudo, o Daniel Santos, economista da USP, Darcy Neves dos Santos, do Instituto de Saúde Coletiva da Federal da Bahia, Fernando Lozada, do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná, Flávio Cunha, do Departamento de Economia da Universidade de Pensilvânia, Helena Brentani, do Departamento de Psiquiatria da USP, Juliana Porto, doutoranda da PUC do Rio Grande do Sul, Lino de Macedo, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, Maria Malta Campos, professora do Programa de Educação da PUC, Maria Tereza Coelho Souza, do Instituto de Psicologia da USP, Maria Cristina Kupfer, também do Instituto de Psicologia da USP, eu mesmo, o Rodrigo Soares, professor titular da Fundação Getúlio Vargas, de Economia, e o Rogério Lênor, professor do Instituto de Psicologia da USP. Então, vocês podem ver que são pesquisadores de várias áreas, de várias instituições e de vários locais do Brasil. E as pessoas em suas áreas usam uma linguagem específica, então, foi muito trabalhoso fazer com que as pessoas conversassem entre si, deixando um pouco de lado suas visões específicas sobre cada área. Então, esse estudo, o título é O Impacto do Desenvolvimento na Primeira Infância sobre a Aprendizagem. Nós decidimos começar com esse estudo, porque sabemos que a aprendizagem é um problema crônico no Brasil. Esse estudo não é um estudo científico, é um estudo de disseminação do conhecimento científico para o público em geral. Então, é importante que todos tenham acesso, que todos leiam e disseminem esse estudo nas suas comunidades, porque é uma tentativa de resumir um pouco do que a gente aprende nessas palestras e disseminar para o público, para os gestores, para tentar fazer a diferença na prática. Então, eu gostaria de chamar ao palco o professor Lino Macedo Soares, que participou do grupo, para falar um pouco da experiência. E a professora Maria Malta Campos, da PUC de São Paulo, que também participou do grupo, e que pode nos contar um pouco da experiência. Podemos começar, então, com o professor Lino de Macedo, contar brevemente como foi a experiência e falar um pouco das perspectivas futuras. Talvez seja melhor eu ficar de pé. Então, bom dia. Eu quero fazer primeiro dois comentários de ordem pessoal, vamos dizer assim. O primeiro é o seguinte. Eu pertenço a uma tradição acadêmica vinda da filosofia que o professor escolhia uma área do conhecimento para estudar, uma teoria, um autor, uma metodologia. E ele fazia dessas escolhas o mote de toda a sua vida profissional. No meu caso, me coube a felicidade de me tornar um professor de psicologia do desenvolvimento, de ser um estudioso da teoria de Piaget, Jean Piaget, e fazer dos jogos e das brincadeiras uma oportunidade de observar e promover processos de desenvolvimento nas crianças. E um outro comentário que eu queria fazer é que eu pertenço também a uma tradição acadêmica que o trabalho do orientador, eu sou professor em programa de pós-graduação desde 1975. Eu já orientei 75 teses e dissertações. E nessa tradição, o trabalho do orientador era formar pesquisadores mais do que produzir papers ou produzir pesquisas. E eu quero dizer essas duas coisas para falar um pouco para vocês do impacto que foi para mim participar deste grupo. E eu fiz essas duas coisas anteriores pela Universidade de São Paulo que, pelo menos nesses tempos aí, nos permitia ter esse tipo de escolha de forma de vida profissional. Então, para mim, foi um impacto muito grande. Nos melhores esses sentidos, é compartilhar um grupo, como o Naércio disse, de diferentes pesquisadores, com diferentes especialidades, diferentes visões sobre esse tema. E o que eu gostei foi... Nós tivemos, então, como desafio, como ele disse, compartilhar a produção de um texto que tinha determinadas coordenadas de produção, tamanho, certos modelos, certa inspiração, o working paper. E eu gostei muito de... Pelo menos para mim foi muito bacana, desenvolver um pensamento coletivo. Eu fiz um texto de 60 páginas e depois, lá, ele estava em poucas linhas. E eu gostei disso. E nem estava do jeito que eu escrevi. Tá bom. Tá bom. Mas eu gostei de me ver lá, deste jeito e desta forma, e coletivamente, é tratado. Então, um outro comentário que eu queria fazer, aqui no Brasil, infelizmente, eu diria que nós, professores da academia e professores pesquisadores, as instituições que nos julgam não valorizam muito a divulgação científica. É como se fosse um trabalho menor. Então, eu gostei muito de participar de um grupo que aceitou, pesquisadores, pessoas assim que, que não é o meu caso, mas pessoas que são fortes no mundo da pesquisa, de fazerem um trabalho que tem esse objetivo de divulgar, como o Naércio disse, aquilo que melhor, né, a ciência da sua área fez ou faz em favor desse assunto, né. E isso tudo, para mim, foi muito, muito, muito bacana, sabe. E eu queria também agradecer, eu acho que o Naércio, que é o coordenador deste comitê científico, ele teve uma coordenação, vocês veem pelo jeitão dele, ele é sereno, ele é acolhedor, ele é simpático, ele tem uma liderança que eu acho que ajuda muito, sobretudo em situações que não foram fáceis. E eu queria... Não foram fáceis porque, eu digo por mim, né, eu estou acostumado a avaliar, criticar e defender uma teoria, enfim, uma coisa quase que egocêntrica, vamos dizer assim. E, então, não é fácil lidar com, eu acho, com essa gente chamada pesquisador científico, sobretudo em favor disso que nós estamos falando. E eu queria também elogiar e agradecer, não somente as instituições e os colegas, no caso da Universidade de Harvard, que inspiraram esse tipo de trabalho, as instituições que permitiram a sua produção, mas, sobretudo, ao Daniel, ao Rogério Lerner e à Júlia, que atoparam e enfrentaram o desafio de produzirem um texto, pautados, então, nessas contribuições que os colegas fizeram, aguentarem dois dias inteiros de críticas, as mais bem, como é que fala, intencionadas, mas vocês podem imaginar. E eles, acho que souberam com sabedoria, com paciência, etc., de encontrar um produto final que é esse que vocês vão receber hoje. E, só para terminar, eu quero agradecer o Hospital Sabará, o Instituto Pense, que, no caso, me possibilitou esse lugar, agora que eu me aposentei, lá do Instituto de Psicologia da USP. E, só para terminar, eu nunca me esqueço de um... Tinha uma antiga editora, aqui em São Paulo, que ela tinha como marketing uma frase que eu nunca me esqueço dela. Ela dizia, sim, essa frase, os livros não transformam o mundo. Quem transforma o mundo são as pessoas. Os livros transformam as pessoas. Então, vida longa a esse artigo. Muito obrigado.